Sempre quando a noite vem, meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar, meu grande amor Tô sozinho sem ninguém, sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me tratar Volta pra mim, dá mais pra fingir que eu não ligo Não vai dar sim, por você é tudo que preciso Volta pra mim, troca o seu pedrão por um castigo Eu quero vir, anjo morrida ao seu amor Quero sorrir, o meu sorriso não existe Quero explodir, essa vontade de viver Quero chorar, lágrimas de felicidade Quero sonhar com amor de verdade Quero sorrir, o meu sorriso não existe Quero explodir, essa vontade de viver Quero chorar, lágrimas de felicidade Quero sonhar com amor de verdade